Bom dia, Fabiano. Bem-vindo. Boa tarde. Quais são as suas características? Minhas características são atacando bem, marcando bem, saindo com a bola bem. Na minha base toda eu jogava de primeiro volante. E agora, no profissional, identificava mais o segundo e estou indo nessa segurança. O segundo, o primeiro, pra mim, tanto faz. Fabiano, o que te atraiu pra vir pro Londres? Eu estava vendo as campanhas que eles estão fazendo aqui no Campeonato Paranaense. Estão vendo brasileiros. Viu antes com o pessoal do grupo bom de se comunicar em campo. Treinei ontem, fiquei bem recebido pelo grupo. Eu tento dar o melhor que possa sair pelo grupo. Fabiano, a gente observa aqui que você realmente passou por grandes clubes aí na base, né? Botafogo, Corinthians, Palmeiras, Figueirense. Você encara como uma oportunidade agora, até pela visibilidade que tem a CID? Você encara como realmente uma oportunidade pra alavancar aí a sua carreira? É Londrina, um clube de expressão. Aqui, se Deus quiser, correr tudo bem. Mostrar o meu futebol. Tentendo voltar com uma grande equipe também. E voltar praticamente lá em cima. Será o meu objetivo. Porque estar jogando, estar trabalhando. É isso aí. Você acha que até pela concorrência, você teve poucas oportunidades assim, de repente, pra subir por esses clubes onde você passou? Até pela concorrência que tem nesses grandes clubes aí? É, infelizmente, é muita dificuldade pra você manter lá em cima. Ter que estar mantendo um sol leão, dois leões por dia. Praticamente, eu vim pra cá, onde eu joguei também no Tigres do Brasil. Fiquei mais jogando, me fazer um gol. Aí criou uma perspectiva de vim pra cá, Londrina. Na sua ficha aqui, consta que você fez 18 jogos pelo Tigres e 3 gols. Não é uma média ruim pra um volante aí de gols. Como é que foram esses gols? De cabeça? Você chega de fora da área pra finalizar? Qual que é essa sua característica de finalização mesmo? Se for pra rede? Finalização? Eu te prometo ser muito bem com a perna. Mas de cabeça, se jogar, sai gol. Esses três que você anotou, foi tudo de arremate ali? Foi tudo de cabeça. De cabeça? Os três de cabeça. Esse é alto, né? 86 aqui na marca. Joguei sim, joguei em 2014 pelo Bragantino. Como é que você tá fisicamente? Você tava treinando depois do Campeonato Carioca? Você continuou trabalhando? Como é que tá a questão física? Então, a questão física tá boa. Quando eu saí do Tigres e se apresentei no Corinthians, fiquei mantendo lá. Aí eu vim pra cá com a posição física boa. Você tem contrato com o Corinthians ainda? Tenho, até 2017. Você só tinha de lesão na força aquele ano? Não, não. Nunca tive lesão, graças a Deus. Acertando a documentação, você já tá pronto pra entrar em campo, então? É, acertar a documentação aí, ter a oportunidade de mostrar o futebol em campo. Que treino é uma coisa, jogo é outra. E agradar o professor, que tem vários volantes aí experientes, bons. Já rodou pelo escudo brasileiro. Pretendo mostrar uma característica pra ele, mostrar pra ele confiança. Vem de treino em campo. A documentação dele tá adiantada, tá? Nós estávamos só aguardando a prorrogação de contrato dele com o Corinthians. Já saiu no BID hoje. Nós já estamos providenciando. Muito provavelmente amanhã já esteja à disposição. Tchau, tchau.